Portal Vozão do Madeira Nosso amor é como o tempo Sol e chuva até o luar Tempestades de momentos Barco a vela em alto mar Nosso amor é como o tempo Sol e chuva até o luar Tempestades de momentos Barco a vela em alto mar Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver Um sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver Um sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Eu e você Nosso amor é como o tempo Sol e chuva até o luar Tempestades de momento Tempestades de momento Barco a vela em alto mar Parco a vela em alto mar Meu coração batendo de saudade Uma vontade louca de te ver Um sentimento quente de verdade Uma paixão ardente de prazer Eu e você Somos o verão Mara cheia de paixão Noite clara de lua Nosso amor é prema Somos o verão Mara cheia de paixão Noite clara de lua Nosso amor é prema Portal Forração do Maneira